Já estou perseguindo aqui a minha presa, o Tiranossauro Rex Draconiano. Já vou morder ele aqui, ó. Ó. Aí. Toma essa. Só pra tu se ligar. Tô mordendo, vou derrubar. É isso aí. Eita, nossa, tá vindo estiraco ali, ó. Ô, louco, velho. Estiraco aqui todo machucado. Mandar ameaça. Foi pra cima. Ô, louco, eliminou, velho, na minha frente. Tudo bem, nem queria. Tava brincando só. Parece que tá tendo uma arena de combate aqui. Que isso? Olha só, todo mundo em volta olhando enquanto os caras estão lutando aqui, ó. Eita, chegou um Indoraptor. Ah, Indoraptor. Qual é que é? Eita, já deu um pisão. Eliminar. Não deixaram nem eu olhar, sério. Eu tô sendo perseguido aqui por um Anquilosauro bolado. Calma, Anquilosauro. Não precisa me atacar. O cara vindo aqui atrás de mim. Que isso? Olha o cara, velho. Ah, não. Vou dar uma mordida nele. Toma, mordi. Ah, rapaz. Aqui, ó. Toma. Mordi de novo. Uta, nossa. Ó, essa rabada aí. Essa rabada aí não valeu, rapaz. Me acertou de longe. E vai embora agora. Tá bom, né? Sentar aqui. Beleza. Mandar amizade pra ele. Eu acho que ele aceitou, galera. Ou não, né? Ih, rapaz. Vou tomar uma só agora. Ih, nossa. Beleza. Essa eu mereci. Essa eu mereci. Eu fico impressionado como o pessoal não tem a menor compaixão aqui. E os caras já tão se mordendo. Ah, não. Vou chegar e dar um pisão aqui, ó. Ó. Toma. Ó, vou dar um pisão. Toma. Eliminado? Aí. Mais uma. Eita. Ó, ó, ó. Aí. Toma. Aqui pra ti, ó. Toma essa, Rex. Ó, tem um Mano Lofossauro aqui. Vamos chegar nele. Ih, rapaz. Ó, vai vir. Toma. Na cabeça. Aí. Beleza. Vamos se virar. Vem aqui agora. Vem. Toma. Aí, ó. Ó. Ah. Sumiu. Medroso. Ah. Você é um covarde. Você é um covarde. Eu vou aproveitar que ele tá lutando. Ah, não. Ele tá vindo aqui, ó. Ó. Mandou amizade. Ó. O cara mandou amizade e saiu. Ó, tá vindo pra cá. Vou ajudar ele. Não, é minha. Aí, ó. Manda cabeçada nele. Aí. Ó. Traidor. Traidor, caraca. Aí. Mandei amizade. Aí, mandei amizade pra ele. Pronto, amigo, amigo. Nem parece que há um minuto atrás eu queria eliminar ele. E ele também. Esse cara aqui é meu amigo. É, e realmente, pelo que eu tô vendo aqui, é um ringue. São lutas clandestinas, né, no caso. E agora parece que vai ter um tiranossauro contra o outro ali, ó. Vamos ver. Quem é que será que vai se sair melhor? E já tomou uma ali desprevenido. E já era. Caiu. Ah, foi fácil essa. Eu só não vou lutar porque eu tô meio machucado. Ó, vou chegar no meio aqui, ó. Ó, se liga. Ah, se afastaram. Opa. Aqui, ó. Ó, ó. Ó o pisão. Toma. Eliminado. Hihi. Ó, o moninho. Toma, mano. Toma, mano. Só pra tu se ligar. Não, ele vai vir atrás de mim. Aí. Ah, caraca. Não consegui dar o pisão. Caraca. Completamente errado. Não consegui dar o pisão. Ó o cara, véi. Vai, vai, vai. Toma. Ah, não consegui dar. Ah, essa cor. Ó, eliminaram ele. Ah, toma essa. Agora estamos potentes aqui, ó. Estamos de estegossauro. Acho que os dois estão lutando, ó. Toma. Já chegar dando rabada. Deixa que eu elimine esse aqui pra ti. Pronto. Chegando aqui. Ó. Toma. Ah. Eita, moço. Era brincadeira, era brincadeira. Será que eu elimino esse Rex? Ó. Acho que não. Nossa, claro que não. É, mereci também. Olha o meu estiraco que parece uma melancia. Eita, nossa. Tá tendo batalha aqui do lado. Ih, derrubaram. Beleza. Vamos passar aqui. Ah, ó o Ankyzinho aqui, ó. Toma. Eliminado. Pronto. Não, calma. Não era o Anky, não era tu. Ó o pisão. Toma. Eliminado também. Já vou grudar aqui, ó. Toma. Acertei? Não, quebraram minha perna. Não. Caraca, eu tô devorado por dois, velho. Tô vendo um Carnotauro Vorax aqui, ó. Já tô atrás dele a toda velocidade. Mas é difícil acompanhá-lo, né? Até porque a velocidade dele é incrível. É, conseguiu escapar de mim. Olha, ele tá dando a volta. Parece um caminhão girando. Aqui tem um... Toma, mordi. Pegou. Beleza. Olha, ele já deu a volta ali. Ah, peguei, 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 peguei. Aí, ó. Agora ele tá sangrando, dá pra correr atrás dele. Perfeito. Vamos derrubar. Olha, ele tá girando. Ah, foi pra cima ali. Ah, vamos pra cima também. Aí, pronto. Eliminado. Toma. É que aqui, galera, você toma 20% de dano, ó. Então, não dá pra pisar nesse lugar. Ele tava me chamando pra eu perder vida. Tô atrás de um Galimimus trollador. Toma. Mordi. Eliminei. Haha. Ui. Eita, nosso do lado, Rex. Ó, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Ah, aqui pra ti, ó. Vem. Ó, tá chegando. Vou morder ele, se liga. Ó. Girando aqui. Será que foi horrível, velho? Hahaha. Parece que a reunião acabou aqui, ó. Vamos girar. Oh, fui mordido. Eita, nossa. Olha isso, do nada. Ele tá vindo. Ai, corre, corre, corre. Socorro, alguém me salva. Ah, o cara tá atrás de mim ainda. Já sei. Vamos subir aqui. Vamos dar a volta. Aí, ó. Agora eu vou por aqui. Ai, ele desistiu. Olha lá, ó. Tá tomando bronca do Tere. Haha. Isso aí, Tere. Nossa, ele tá vindo aqui. Ah, essa eu quero ver agora. Ah, vem então. Vem. Aí, mordi. Aí, mordi. Beleza? Aí, tô atrás dele agora. Agora é eu que tô atrás dele. Ah, vou ter que pegar a Rex. Vem aqui. Toma. Não. Haha. Caí na mais velha de todas. Que inclusive eu uso na galera. Agora eu vou de Indominus Giganotossauro. E olha o Hipsy aqui. E aí, Hipsy? Vou dar amizade pra ele. Estamos aqui agora com a poderosa Indominus Giga. Passou um Rex ali. Tentou me morder que eu vi. Tá. Aqui tá tendo uma reunião. Beleza. Vamos girar. Opa. Vou dando cabeçada aqui, velho. Eliminei. Pronto. Beleza. Vamos sair pra cá agora. Oh. Então ele mandou ameaça achando que eu tava querendo atacar ele. Tá. Vamos passar pra cá agora. Já tô me aproximando aqui da toca dos hipodril. Entrou um aqui, ó. Caraca, bem na hora. Tem um bem na minha frente aqui, aliás, ó. Poderia devorá-los, mas vou deixar passar. Olha o Tere aqui, ó. Não, velho. Ah, pra quê? Ah, eu mereci também, né? Vamos pra cima. Aí, eliminado. Aê. Pronto. Muito bom. Todo mundo aí mandando amizade um pro outro. Beleza. Aqui, ó. Eliminado também. Olha só quem chegou aqui. Aquele monolofossauro. Socorro, alguém? Aí. Vou pegar, vou pegar. Ah, vem aqui. Não, saiu correndo. Ah, tive uma ideia. Ah, vou ter que pegar agora, monolofossauro. Tu vai ver. Aí, foi. Trás dele. Ah, mas é impossível, galera. Sério. Não tem como. Na velocidade, pegar ele. Eu tava muito longe também, né? Ah, ele vai entrar ali na caverna? Não. Subiu ali. Tá. Vamos girar. Opa. Opa. Ah, não. Não, não. Não. Ele tá brincando, ó. Vou dar uma acelerada pra frente. Pera aí. Aí, ó. Vem aqui, então. Vem aqui. Ah, aqui. Ele não vem, né? Quero ver agora. Ele sabe que tomar dano. Ó, ele vai vir. Tá vindo? Tá vindo? Aí, ó. Por enquanto o mal mordido. Aí. Ah, quase peguei ele. Opa. Aí, quase, galera. Ó, 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 ó. Ó. Não. Vamos correr pra água. Aí, ó. Pronto. Vou pegar ele aqui. Não. Ah. Caraca, velho. Que chato, maluco. Aí, toma. Aí, agora ele já era. Agora ele já era. Quase que ele ficou preso. Não. Vamos ver se eu consigo. Eliminei. Ah. Eu tenho que usar outra estratégia. Não preciso. É assim, galera. Tem que usar o terreno ao seu favor. Quando você está desfavorecido. Mas eu acho que é isso aí, né? É com estas peripércias que vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Valeu. Uou. Pulei por cima. Só correndo agora. Só loucura. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto